O rei de copas para essa nossa primeira segunda-feira de primavera, pessoal. O rei de copas, ele é o senhor do controle emocional. Ele é muito maduro emocionalmente, mas, por um lado negativo, ele pode ser uma pessoa muito difícil de se entregar para ir em relacionamentos e também tem uma carga de ciúmes que pode se tornar importante. Mas, de modo geral, ele é quem tem as rédeas do seu coração. E, quando entra num relacionamento, pode ser até que ele venha a controlar o coração da outra pessoa também. O que... aí tem o lado trevas, né? Da questão da manipulação emocional. Mas é uma carta muito interessante quando a gente olha para a carta que tiramos ontem, a morte. Para quem assistiu, vai lembrar que eu falei sobre os fingeciclos, né? Que coincide com a nossa mudança de estação. Para aquela possibilidade, que eu até cheguei a comentar sobre final de um relacionamento abusivo, talvez, o rei de copas é uma excelente carta. Porque ele vai impedir essa pessoa que terminou de voltar. O rei de copas, ele pode se apegar demais a relacionamentos, mas, uma vez que ele decidiu romper, a possibilidade dele voltar é pequena. Porque, como eu citei anteriormente, ele tem controle das suas emoções. Ele tem maturidade emocional. Então, para você que ainda não... Talvez não tenha ainda terminado esse ciclo, que você já identificou que precisa ser terminado, o rei de copas talvez seja mais uma ajuda. Aí, na sua intenção. E para você que chegou até aqui, eu te presto para me ajudar, curtindo o vídeo, talvez compartilhando com alguém que gosta desse tema mais místico, das tiragens de cartas. Tá certo? Compartilha, se inscreve, ou me segue, independente de qual rede você está assistindo esse vídeo. Tá bom? Muito obrigada, e volte que amanhã tem mais.